NIGHT SHOCKS 4 MOLA Olha meu time decola Elevei essa escala Foguete de duas rodas No meu bonde só tem tralha Não me atrapalha Os menor da sul da trabalha Os moleque aqui é sagaz Qualquer lugar eles entressaem Conhecimento se vê com o tempo Vários aí que viraram exemplo Vários que praticam o mesmo erro Novos exemplos É pra ter grande só usar coisa cara Louisville eu te prazo Eu de 39 faces Nike balaclava Me deixou sem palavra Ela é muito gato Me deixou sem parada Essa princesinha só afuma trava Ficou travada na minha mente Só penso em você não Só penso na gente Só linha de frente O mundo é sujo e você já sabia Isso tudo eu já esperava Uma luta a cada dia Matando leão a fechadas Não quero água de bandido Quero minha bandida toda molhada É que hoje eu tô pra maldade Não pode jogar bunda na minha cara Vida difícil muita gente tem Poucos conseguem mudar totalmente Será que sua paz vale a nota de cem Pegue isso reflita em sua mente Vida boa? Quem que tem? Será que o dinheiro vem sempre a frente? Será que o dinheiro vem sempre a frente? Será que o dinheiro vem sempre a frente? Eu sou de Javan, um demônio vivo às três da manhã e eu sei que é minha fã Mas me desculpa, sem interesse pra isso, sem vulgar bandido, tá dispensando emoção Siga o seu coração, quais os pedaços, quais os amores, quais os temores Estão te pedindo a seguir, vida é longa, vida é louca Eu quero que cê se foda, enquanto não afode no banco de trás do carona Quema do cumprensadim, sem muita brisa pra não ter desculpa depois de ter dado pra mim Sei que não gosta de mim, tenho nada com você, nunca deu nada pra mim Sei que não gosta de mim, tenho nada com você, nunca deu nada pra mim Correndo mais do que posso, comprando mais do que devo Parou no seu cu, sei que não gosta de mim, tenho nada com você, nunca deu nada pra mim Vivei da vida que posso, drogas na minha pochete, armas na minha cintura Putas tipo paniquete, nada na terra eu levo, nunca te levei a sério Faz para os meus, molde da boca que julga sendo pior do que eu Faz para os meus, molde da boca que julga sendo pior do que eu Faz para os meus, molde da boca que julga sendo pior do que eu Ei, ei, ei Os orações sem voo Geração dos poeta Ei, ei Ei, ei